Eu vou fugir do meu povo, festa do namorado Acho que tá creindo a minha pericina E ao meu tempo eu tô doida natada Uma gata só, meu bebê, um sal Eu vou fugir do meu povo, festa do namorado Acho que tá creindo a minha pericina E ao meu tempo eu tô doidad natada Quem vai querer? A minha... A minha pericina é o meu pai, que eu te peguei O meu pai, que eu te peguei Seu Antônio, seu Antônio, você vai querer a minha filiquita, vai querer a minha filiquita, tá com dinheiro? Sim, olha lá, meninos, e o Maranjinho, hoje eu vou soltar com a filiquita aí, já tá muito beleza, é assim ó.